É o Pique Novo, vai! Pra mulher eu vou mandar sequência do peru adeto Pra mulher eu vou mandar sequência do peru adeto Pala fora, vai aquecendo, vem aquecendo Pala fora, vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Ela gosta de putaria, ela aprende O pão na chota não para, agora queca de quatro Pede que bota, ela gosta de putaria, ela aprende O pão na chota não para, agora queca de quatro Pede que bota É o Pique Novo, vai! Pra mulher eu vou mandar sequência do peru adeto Pra mulher eu vou mandar sequência do peru adeto Pala fora, vai aquecendo, vem aquecendo Pala fora, vai aquecendo Ela gosta de putaria, ela aprende O pão na chota não para, agora queca de quatro Pede que bota, ela gosta de putaria, ela aprende O pão na chota não para, agora queca de quatro Pede que bota Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Pala fora, vai aquecendo, vem aquecendo